Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer corretamente a associação da sua conta AdSense do YouTube ao AdSense. Muita gente está fazendo errado e por conta disso eu decidi criar esse conteúdo. Eu até tenho um conteúdo aqui no canal ensinando como você criar a sua conta AdSense. Mas eu tenho uma orientação para um público diverso. Quem tem site, blog, ele pode criar diretamente a conta aqui através de primeiros passos, certo? E cria sua conta AdSense e depois vincula, adiciona o site ao AdSense e faz os demais procedimentos. Mas agora eu quero chamar a atenção para todo mundo que tem canal no YouTube e que criou ou que precisa criar o vínculo do canal à conta AdSense. A forma correta não é, nunca foi e não será você primeiro criar sua conta AdSense. Criar a conta AdSense e depois ir lá no canal fazer o vínculo pode causar um dano colateral que pode levar às vezes semanas, meses, para você conseguir resolver. Inicialmente eu vou explicar por quê. Primeiro que todo canal, quando ele está apto para monetização, quando ele chega naquele quesito ali que você aceita os termos, naquele primeiro momento que você aceitou os termos, automaticamente, ouça bem isso, automaticamente, o YouTube, ele gera para você, no teu e-mail, naquele e-mail seu, uma conta AdSense. AdSense. E por conta disso, acontece em muitos casos, a pessoa ter duplicidade de contas e ela não sabe o motivo. Então está aí o primeiro motivo. Quando é aprovado na parceria do YouTube, automaticamente é criada uma conta AdSense vinculada ao seu e-mail. Se seus dados já estiver no e-mail, é aproveitado alguns dados, como o nome completo, CPF, ou se não, fica os espaços para você ir fazendo edição. Então a forma sempre correta de você fazer o vínculo do Google AdSense ao seu canal, nunca é você criando a sua conta e depois indo ao canal. É você vindo aqui no canal, lá no YouTube Studio, eu vou abrir esse vídeo aqui, que é um vídeo que a gente mostrou como fazer a associação correta e eu vou mostrar aqui aproveitando a tela do vídeo. Tá bom? Vou colocar a minha nação aqui para você entender. Aqui a gente vai em monetização, tá? Vai em monetização, tá? Aqui você está vendo a tela. Aqui em monetização, você vai clicar em iniciar. Então não crie a conta AdSense antes. É por aqui o caminho correto, certo? Então você vem aqui na etapa 2, na etapa 2, está vendo aqui? Clica em iniciar, certo? Lembrando que às vezes essa etapa 3 aqui, ela em alguns casos já é aprovada antes da etapa 2, tá? Isso aqui não tem uma coisa, não depende da outra, certo? Aqui clicando em iniciar, nós teremos 3 perguntas interessantes. O próprio AdSense, ele vai orientar você a fazer o certo. Vai te perguntar se você já tem conta, se você não tem conta ou se você não sabe. É a partir daqui que você precisa ter muita atenção. Porque se você já criou uma conta AdSense antes, você vai ter que lembrar para criar o vínculo dessa conta. Acontece que, na maioria das vezes, automaticamente já é criada uma conta automática associada a teu e-mail. E aí às vezes dá uma certa duplicidade, dá uma dor de cabeça. Ou você pode clicar em não sei. Quando você clica em não sei, vai aparecer as orientações para você ir lá nos seus e-mails. Colocar o nome AdSense, noreple, arroba, gmail, ponto com para verificar se você tem conta ou não. Caso você tenha, você vai clicar sim, já tenho conta. Clica na opção continuar para fazer a associação. E caso você não tenha uma conta, você vai clicar em continuar também. Porém, o procedimento é o procedimento de criar uma conta. Por isso que não pode estar entrando no Google AdSense, ah, entra com o e-mail e faz uma conta. Entra com outro e-mail e faz com outra conta. Lembrando que a conta AdSense é vinculada não só ao e-mail, mas ao nome e ao CPF da pessoa. Então vai dar duplicidade se você fizer errado. Aqui, dando continuidade, dependendo da escolha que você quiser, você vai seguir somente as orientações básicas da tela do Google. Vai escolher o e-mail. Não precisa ser necessariamente o e-mail da sua conta. Se você já tem uma conta feita por fora, você vai escolher o e-mail daquela conta. Se você não tem uma conta criada, você pode usar o mesmo e-mail da sua conta. O mesmo e-mail do canal. Porém, menores de 18 anos não devem criar a conta AdSense porque não vai ser aprovado. Se for aprovado por algum tipo de situação criada, algumas pessoas alteram a data de nascimento, enfim. Mas na hora que pedir o documento de identidade, aí tem um grande problema. Você pode ter todos os seus recursos retidos e provavelmente você não vai conseguir sacar. Porque você errou, tá? E não foi um erro simples. Se você aqui nessa etapa está aqui e você pensa, não, não quero com essa conta, quero usar outra conta, você usa outra conta. Observe que aqui, quando você faz esse vínculo, aparece aqui, ó, seu site, ó, tá vendo? Esse site aqui é o seu canal, tá bom? É o seu canal. Por isso que eu gravei um vídeo recente falando que quem tem canal no YouTube não precisa se preocupar com o site. Quando a gente clica aqui, aí já vai estar fazendo um vínculo do seu canal com sua conta do Google AdSense. Aí vai ficar agora no processamento de análise e vai redirecionar novamente para o YouTube Studio. A gente está guardando aqui, tá? Esse procedimento já está voltando aqui para o YouTube Studio. onde as etapas, elas começam a ter alterações. Vou precisar recarregar aqui a página. Vou aguardar uns segundinhos. Aqui na etapa 2 a gente vai ter a mudança. Pronto, aqui mudou. A etapa 2, ela já está em andamento. Agora é aguardar o procedimento para que seja aprovada ou reprovada ou passe alguma observação complementar. Tá bom? Então, gente, sempre revisando. Crie a sua conta Google AdSense acessando pelo seu canal do YouTube. Tá bom? Se você não é um criador de conteúdo no YouTube, tem só o seu site, aí você pode fazer a sua conta por aqui, que é clicando em primeiros passos. Ou aqui, ou em cima, ou aqui embaixo. Posteriormente, você vai escolher a sua conta. As pessoas que têm muitos e-mails no equipamento, no celular, no computador, elas acabam fazendo isso. Ela clica em uma, daqui a pouco ela clica em outra, aí daqui a pouco ela tem 3, 4 contas e ela acha que tem muitas contas é vantagem. Não é. É problema muito grave para ser resolvido. Gente, grande abraço e eu espero que essa orientação tenha sido útil. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no YouTube. E aí Obrigado.